Cobra-me com seu lento de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor Me faz suportar Que as pernas do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Dentro de a passar Se ficaram águas em mim Mãe tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu portanto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta minha fé e a calma O meu coração Grande a transição a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e a alma A salvação Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem verdade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Nossa Senhora Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Do meu destino 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 Mount